Agora, agora vem a surpresa que eu tenho certeza que você vai detestar. Não é comida. É, porque é o seguinte, é o seguinte, é... Nós já fizemos de tudo aqui hoje, já aconteceu de tudo nesse papo, né? Mas agora, tem um convite pra gente fazer uma coisa que a gente nunca fez, nós dois. O que a gente nunca fez ainda? É o seguinte, é porque não pense, você de casa, por favor, não pense bobeira, é uma coisa muito séria. É um convite muito sério que eu vou fazer pra Isa. Na verdade, Isa, eu já fiz isso muitas vezes, com muitas pessoas. Mas a gente nunca fez. A gente nunca fez. Tá, deixa eu pensar. É, só que, faz o seguinte, eu vou contar pra Isa que surpresa é essa, que eu não sei se ela vai gostar, mas você de casa vai, porque claro que você vai dar risada, óbvio. Ela eu não sei, mas você vai cair do sofá como sempre você faz. Eu tô muito curiosa, Ju. A Isa veio aqui hoje, né, ajudar a gente, e foi lindo tudo que aconteceu aqui, nós realizamos o sonho da Luara, aquela menina que fica olhando pra Isa com uma cara assim de coisa mais fofa do mundo, ela é fã. A própria Isa que descobriu a Luara nas redes sociais, e as duas tiveram esse encontro, coloca aí o momento que as duas se encontraram aqui no palco. Olha, Deus! Foi lindo demais. E nós já conseguimos tudo que ela precisava. Tudo, tudo, tudo. Agora ela já ganhou, já vai conseguir viajar, já vai poder participar dos campeonatos. Essa família ganhou 30 mil reais. A mamãe cumpriu o desafio, dançou lindamente, e dançou até com o marido. Olha aí, bota aí com o maridão, dançou um samba rock, olha que beleza aí. Eles arrasaram, todo mundo arrasou, a mamãe levou 2,10, e a família ganhou todos os prêmios. Mas agora, vem a cereja do bolo. Isa, todo mundo sabe que aqui no programa, quando tem artista de sucesso aqui, tem uma coisa que eu não posso deixar passar. Chegou a hora de eu fazer a minha homenagem para você. Só que a minha homenagem não é aquela homenagem tradicional, entendeu? Tipo, você não vai ganhar um super prêmio, entendeu? Você não vai ganhar uma viagem sensacional com o seu marido para o Caribe. Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Ia ser legal também isso aí. A minha plateia vai contar pra vocês. Plateia, o que eu vou fazer com a Isa? É um, é dois, é três? Dança, gatinho, dança. Faltava você, faltava. Não, faltava. Faltava. Eu tava precisando disso. Pois é, eu também. Eu queria que chegasse esse dia. Não, eu também, eu também. É uma coisa assim, porque eu já fiz todo mundo, no bom sentido, no bom sentido, eu já fiz todo mundo, todo mundo. Foram mais de 300 artistas homenageados do Dança Gatinho. É muita coisa. Gente, 300, isso é coisa pra caramba. Mas hoje eu queria fazer a música que você ainda não cantou aqui, que é o Pesadão. Então, bora fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Fechou, fechou. Tudo bem, eu vira a Isa? Tudo bem. Então, é o seguinte. Então, pessoal, tira as crianças da sala já, eu já vou avisando. Tira as crianças da sala. Eu também quero chamar... Ô, você não quer dançar com a gente também? Você quer dançar? Que aí você me ensina a fazer aquela cara de brava no começo. Tá? Beleza? Exato. Então, eu vou te chamar pra dançar também. Isa, então, chegou a hora do Dança Gatinho, seja o que Deus quiser, bora pro telão, porque a hora que abrir o telão, a sua televisão não estará com defeito. Você vai ver duas Isas. Oxi. Eu já aviso a você, só uma coisa, por gentileza. Eu queria pedir dessa vez, para que... Vamos evitar os risos, entendeu? Vamos evitar os risos, vamos evitar as palhaçadas, porque eu tô me dedicando. O quê? Sem deboche. É, porque eu estou me dedicando a essa homenagem pra essa menina que eu amo. Então, pode fechar o telão, porque quando abrir, a Isa vai continuar e vocês vão ver. Vai, fecha. Vai, fecha. Ui, ele gosta. Como é que é aquela que você faz? Tá rindo. Então, você tá rindo o quê? Olha, falei que não era pra rir. Olha, Francisca. Olha lá. Mas tá com um enchimento aqui, o negócio. Oi? Tem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ui, meu Deus. Que beleza. Gente, eu queria falar pra vocês que eu tô até de sutiã. Eu não tô parecendo aquelas primas do interior que querem ser igual a prima famosa, sabe? Gente, isso aqui tá sensacional. Ai. E vira de costas aqui pra eu mostrar aqui, ó. Pois não. Tá escrito aqui Faro e Isa, amor. É brincadeira, hein? Muito bem. Então, agora é o seguinte. Vocês estão prontos? Tá pronta, Isa? Eu tô pronta. Você tá pronta, Isa? Eu tô pronta. Eu tô pronta. Olha, pela primeira vez eu vou ser Isa, gente. Olha que legal. Que legal. Então, eu quero ver todo mundo dançando. Papai, mamãe, vovô, vovó. Então tá bom. Afasta o sofá agora. Afasta o sofá. Levanta todo mundo aí no Brasil inteiro e vamos dançar pra homenagear essa menina que depois, ó, tá aqui com a gente, tá fazendo o maior sucesso e a gente tem que homenageá-la. Mas cadê? Cadê aí? Cadê a miniatura da Isa? Cadê? Ô, Luara, vem cá. Cadê, Luara? Vem cá. Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha, gente. Ô, produção. Aí, produção, olha que coisa mais fofa. Meu Deus, produção. Olha, tem o nome escrito aqui atrás também. Olha, Luara também. Luara, e aí? Tô parecendo a Isa? Fala aí. Tá. Tô? Parecidíssimo. Tô legal? Tô legal? Tô legal. Você tá meio confusa, né? Não sabe quem é quem, né? Então é o seguinte, você vai ficar no meio da gente. E, ó, o Dança Gatinha é o seguinte. Tudo que a Isa fizer, nós temos que fazer. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Então, tira as crianças da sala logo, já avisei, tá? Vocês podem olhar pra lá. Ai. Eu sei o que eu tô parecendo, gente. Eu só... Calma. É isso, meu Deus. Calma. Ainda bem... Ainda bem que eu não vou ter mais filho, porque depois dessa calça aqui, gente, você conversa. Vou falar. Tá apertado. Realmente tá apertado. Foi o quê? Deus é justo, mas a minha calça eu vou falar. Bom, então, solta o som. Vamos lá homenagear a Isa no Hora do Faro. Vai! Dança, gatinho. Dança. Vou requeir o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Vou dar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez amigo. Ele ligou. O ar do céu me visitou, e fez morar em mim. Uh! Sendo medo se aboçou, trazendo guerra sem sentido. A esperança que ficou, segue vibrando e me fez lutar. Para vencer, me levantar, e assim crescer. Unhos cerrados, olhos fechados. Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo, que é do pão de pesadão. De pão de pesadão, 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 pesadão. Ele gosta. Dança, gatinho. Ainda erguei nos meus castelos, vozes e ecos, só assim eu me perdi. Sonhos infinitos, vozes e mentes, pra chama que não consegue ouvir. Um genio novo pra Austrália, pronto pra batalha. Cabeça erguida serve pra seguir. Se tentar nos fazer. Não é bem assim, ficaremos mais nem forte do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes. Música da alma, abraçados e forte. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som. E se focou, com um boi de pesadão. Pensa, gatinho. Pensa, tão, pesadão, tão. Ele gosta. Pensa, tão, pesadão, tão. Pensa, tão, tão, pesadão, tão. Que bonitinho! Pensa, tão, 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 tão. Apesar, não, tão. Pensa, tão, tão, tão. Pesadão, perdão Se deles é chique, não se apau a pique Que não mata o pique, fortalece a equipe O som do replique, peço que amplifique Toca da rocinha, cheque moçambique Essa vez falha atrás da sua companhia Muitos passam no seu caminho Mas tudo de papo é pesadão, dialeto Como Raios e Giza, vamos em perantes Amizades e ela, vamos, vamos, vamos Muitos passam no seu caminho Pesadão, pesadão, pesadão Ficou legal, tava tudo certo Olha, eu adorei ser Isa por um dia, viu gente Ele arrasou, ela arrasou, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau